Começando mais um vídeo aqui no canal, galerias. Ah, rapaziada, é o louco da cabeça. É com eu que sou retardado. Descarreguei lá no Céus, lá, pra ter eu ido embora e passar ali, não, sem tanto pra deixar essa tranqueira. É que eu não vou mais aparecer no canal. E agora só, na hora que der certo, ela vai de novo. Vai demorar. Tá certo, tá certo. Daí descarreguei ali, ah, você tá com uma preguiça, e aí, essa viagem eu descendo embora, eu tava morrendo de preguiça, e aí. E tava bravo comigo. Tava irritado. Ele ligou uma noite sem falar comigo. Tava irritado com tudo, daí... Descontou em mim. Fiquei offline. E descontou em mim. Com toda manhã. Não, senhor, você descontou em mim. Daí, não gravei nada. Não gravei do acidente. Fui cinco horas parada num acidente lá na serra. Não gravei nada, 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 nada. Porque tava estressado. Só queria dormir. Aí, cheguei no Céus também, só botei pra dormir. Daí, já me estressei com o descarregador lá, que só ficava batendo a gabina. E aí, é só pra se estressar. Aí, daí, agora deu tudo certo. Eu achei que nem ia descarregar hoje, mas descarregou. Finalzinho da tarde agora. É. Daí, tô lá pra casa da Tiana. De novo. Toda segunda-feira é delay. Toda segunda é delay lá na Tiana. Fazer uma janta lá. Daí, eu acho que eu vou parar agora de noite, porque tem que fazer uns negócios no caminhão lá, que tá vazando água no cabeçote. E tem que arrumar o bigardinho que eu quebrei de novo agora, na serrada. Pra variar. Daí, a semana nem sei se eu vou carregar. Vamos ver o que que vai ir. Vai ser a suceder. É. É, eu vou deixar essa tansa lá. E não vai mais me ver? Não. Infelizmente. Vai ficar offline, desvindes. Vocês não me verão mais. Não vai mudar nada, né? Muita coisa que eu fiz de diferença. A única coisa diferente que ela fez... Dormir. Foi de filmar minhas cagadas dançando e coisa lá. Pra botar aí no canal, passar aí meme em tudo quanto é cara. Oi, oi, oi. Vocês gostaram? Oi, oi, oi. Vocês gostaram. Não, mano. Admitem. Só me estressa. O Murilo disse que ele ia excluir o canal por causa dos vídeos. Não, mano. Ela faz, o cara 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 se empolga, né? Meu filho, quem quis fazer aquilo foi? Tu, eu não, não fiz tu fazer. O cara se empolga na brincadeira ali e pá, né? Bem loucão, tá loucão. E eu tenho culpa, né? Fui dar uma de cabelo, assim, bem loucão, também ó, no piote. É isso aí, faz umas brincadeiras aí. Eu já me chamava de boiola mesmo, quem que tem? Quem que tem uma confirmaçãozinha? Então, rapaziada, essa semana aí, a hora que der, eu passo mais vídeo aí pra postar. Vai ser sem graça porque eu não vou estar junto. Ah, vai, vai ser melhor, vamos ver. E eu não sei se eu vou ficar em Araranguá também, porque eu não sei se vai demorar isso aqui. Mas essa semana aí nós tentamos botar mais uns vídeozinhos. Tá, rapaziada? Valeu. Deixa o seu like. Deixa o seu like. Não, então tá, galera? Saiu mais um vídeozinho novo, deixa o seu like. Curta, comenta, compartilha com seus amigos. Manda pra todo mundo, pra tua família, pros teus amigos, primo. Manda na cadeia, onde tiver gente. Ativa o sininho. Manda pra tudo quanto é lugar. Valeu, rapaziada, termos junto. Tchau. Beleza, então, rapaziada. Deu indo lá em busca do carregamento. Uh, passei os guardanatos todos. Carregar um arrozinho lá pra Minas, lá. Pra porteirinha, lá. Eu vou... Era pra estar lá carregando. Eu achei que eu nem ia carregar mais essa semana. Achei que tá ruim de carga, tá feio de carga. Daí tô indo lá carregar. Carregar um arrozinho lá no bendo, lá. No arminho. Se der certo, lá se... Se eu não ficar com vergonha, vou mostrar a carretinha que ele tá fazendo, lá. Ele tá fazendo lá dois deixinhos, lá de ponta, cabeça. Botou 53 molas. Nossa, mano, o troço ficou desmando, né? De... Virada, de ponta. Daí, vamos ver como é que vai ficar lá, pra... Se não me der muita vergonha, eu vou lá filmar. Daí eu tô indo aqui. Tô indo lá pra... Pra carregada aí. Saí do arrozinho agora, ali. Opa. E aí já era pra tá lá. Já era pra tá lá. Pra carregada no arrozinho. E vou me botar de boinha hoje já. É só pra segunda. Chegando aqui, ó. Man's Alimentos. Trabalhei um ano aqui, ó. O primeiro caminhão que eu peguei pra viajar foi aqui. And. Esse caminhão pra vender. Ó, tem um tirão no portal, ó. Dois deixinhos que eu falei. Vai ficar abaixo, né? A obra é retardada. Eu não digo que ele não é certo. Vai ficar diz, mano. Vai lá. Cadê os carros de corrida deles? Do Tulio. Não me lembro. Do Tulio é o... Laranja. Do Álvaro Preto. Eduardo. O azul. Se não me engano. Se não tô enganado. Ah, mas é dois deixinhos aí. Vai desabardar. Nossa, vai ficar louco. Ele vai enganar no... No frontal, no 113 do frontal. Aquele que era do Iago. Ó o café. O café, você lembra de mim? Beleza, então, rapaziada. Já arrumei o forrinho aqui pra carregar. Já deixei tudo certinho. Ó o meu lopadinho. Enchei d'água e falei uma piscina, né? Olha aí. Agora é só esperar chamar pra carregar. Creio que eu seja o próximo. O meu lopadinho. O meu lopadinho está ali carregando. O meu lopadinho. O meu lopadinho. O meu lopadinho tem uma caçamba. Olha aí. O que é que é que é que é? Vamos lá. Aê, tá quase? Quase! Aí, ó. É, é. É, é. Ai, acordei, hein, cara. Levei uma bicicleta, uma carga. Carga não. Na ordem de carregamento. Ou não vou carregar mais, hein? Yes. Ai, mas é bom dormir, né? A louqueira foi embora e eu nem vi. Ai, avancei e me pôr na cama. Ah, ele foi dormir e eu também. Aí eu botei o caminhão debaixo do pavilhão. Ai, essa minha cortina tá virada no raio. Tem que tirar um bicho de pé, cara. Peguei um bicho de pé não sei aonde. Tá me coçando, vou tirar agora. Beleza então, rapaziada. Falei. Ah, é. Beleza. Falei. Falei. Tô ligado. Tô ligado. Falei. Falei. Tô ligado. Falei. Tô ligado. Tô ligado. O que é isso? O que é isso? Se inscreva. 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 Se inscreva.